E condenados por homicídio e tráfico de drogas receberam licença de caçador, atirador e colecionador para ter acesso a armas de fogo. Os certificados foram liberados pelo Exército durante o governo de Jair Bolsonaro. Catiu Saneri. As informações estão em um relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União ao qual nós tivemos acesso. A apuração é da produtora Márcia Lorenzato. Esse levantamento mostra como foi feito o controle de armas e munições aqui no país entre 2019 e 2022 durante o governo Bolsonaro. Segundo o TCU, mais de 1.500 pessoas estavam com o processo de execução penal ativo no momento em que pediram essa autorização ao Exército e mesmo assim não foram barradas. Segundo o documento, foram concedidas licenças até mesmo para pessoas condenadas por homicídio e tráfico de drogas. O Tribunal de Contas da União conclui dizendo que existem sérias fragilidades na identificação da idoneidade das pessoas que pedem para o Exército para manusear armas aqui no país. O Exército diz que já fez suas considerações ao Tribunal de Contas da União e que está adotando medidas para aprimorar a autorização dos caques.